E mais, disseram que sonhar não vale nada nesses dias atuais São todas iguais, não traguem um corte Veja bem o que te espera pra não ter conta fatais Sentações esses dias normais, reais pra mim, pra você e pra todo mundo Qualquer momento e lugar, reflexo de uma vida passando no só segundo Limite sua força de vontade e vê até onde isso vai durar Só que eu sou o zagalo do rap, não vão ter que me engolir, vocês vão ter que me aturar Tipo aturado, faturado, faturando e fraturando a sua cavicular O beat tá igual cama com a gostosa, tá facinho pra nós deitar Você tentando até me acompanhar, sempre na batida perfeita Só que o deserto é minha mente correndo contra o tempo pra não acabar a porra da areia da ampulheta E desse rap cê no Sara, com um beat eu pego per noite Só vai saber o que é caminhada quando no hip hop cê caminhar 40 noites e 40 dias Há dias eu te vejo que a sua morte tu tá adiando Eu e o rap somos irmãos siameses cê acha mesmo que sua inveja tá adiantando Pablo Escobar jogando no Atlético Medellin Você acha que o trap é funk pra você mandar o seu patético Medellin Medellin, Medellay, de tanto tomalim me deu delay Medellin, surreal, Pink e Douglas e não converso com o animal Bate no rádio, liga os moleque, nada de cheque, tudo a vista Mas niga com os placo é zica, estilo de vida bandida Boné, bermuda e camisa, pisante dos novo desfila Pare, analisa, desacredita Depois que o mundo girou até foto tirou comigo do lado E me marcou, moleque do procurado Tão me procurando, querendo casar com o empresário Mas sabe que eu corri de rua maloca Ela finge que gosta e eu finge que acredito E 10k na conta eu duplico, 10k na conta eu triplico E 10k na conta eu duplico, 10k na conta eu triplico Colei com os melhores, isso é procurado Pra porra nenhuma que vai ter segredo Os moleque é dritinho, o placo é ligeiro Mas sendo sempre seu pior pesadelo E 10k na conta eu duplico, 10k na conta eu triplico E 10k na conta eu duplico, 10k na conta eu triplico Seca en conta eu duplico, 11k na conta eu duplico Obrigado.